Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva a loucura Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho Tô cansado desse jogo seu, quem não quer mais te encontrar sou eu Tô cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder, desta vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho Tô cansado desse jogo seu, quem não quer mais te encontrar sou eu Tô cruzando os meus braços Pode me esquecer, quero te perder, desta vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Pode me esquecer, quero te perder, desta vez pra nunca mais Rasgue o telefone, rabisque meu nome, é assim que a gente faz Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança Se não quer mais viver, então não me dê nenhuma esperança